Salve, salve, família, estamos em ritmo de Natal. Cai de boca no meu pau. Essa canção natalina toca onde, mano? Na casa da tua mãe. Pô, vai dizer que tu não esperava essa? Não esperava, mãe. Tu tá até esperado. Com certeza eu não esperava, mãe. Ô, se esperava. A minha mãe não tava esperando também. Com certeza eu tava. Ela me espera todo dia, pô. Cara, ele não perde o... Entrar pro Guinness, mais piada com mãe por minuto. Cusar. Tua mãe gosta? Tua mãe vê esses vídeos? Pior que vê. Sério? Desculpa, mãe ainda criando. Ele é muito bem tratado aqui, viu? A gente dá ração de cachorro, água de privada e um cantinho pra dormir. Só que tiraram uma caixinha de areia, né? Que agora ele tá... Tá sem caixinha de areia, cara? Mas tu caga e tu cobre toda vez? Eu cavo toda vez e joga uma terra por cima. Importante. Como é que é lá no Acre, lá os banheiros? Tem banheiro dentro de casa? Tem, mano. É? As caixinhas de areia? Mas era um especial de Natal, né? Hoje é um especial de Natal. Salve Jesus Cristo, fez aniversário aí. Obrigado aí por existir e criar todo isso que a gente chama de sociedade. Valeu. Obrigado, é isso. Manda um som pra quem fica a minha pica aí. O que a gente vai fazer hoje, cara? Cara, hoje vai ser um vídeo diferente, mano. Hoje vai ser um vídeo onde você será o nosso Papai Noel. Esse é o vídeo conhecido como o que tem no saco do papai. Pode, por favor, entregar pra ele. Você vai abrir esse saco e você vai tirar alguns presentes daí. Você pegou no meu saco bem gostoso, hein, Acreano? Pô, não tive muito o que fazer, né? O que tiver aí você vai tirar e você vai dizer pra quem você quer dar. Pode ser pra qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Alguém que trabalha, que não trabalha aqui. Quem você quiser. Tá bom. Tá? Então, vamos primeiro aí. Caralho. Minha primeira pergunta é, da onde saiu isso? Não faço a menor ideia. Caralho. 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 Papai Noel, cowboy, foda-se. É, esse daqui, acho que eu posso dar pra mim mesmo? Não pode, não. É, porque a única pessoa que eu consigo pensar é, usando esse chapéu aqui, sou eu mesmo por domar a vaca da tua mãe. Caralho. Essa foi inesperada. Essa foi. Essa foi inesperada. Totalmente gratuito, velho. Gratuito pra caralho. Caralho. Até eu achei engraçado. Sério, total, alguém perguntar o que eu faço, ah, meu trabalho é a xingar a minha mãe. É, basicamente isso. Como é que você paga o aluguel? Ah, xingo a minha mãe. É isso. Basicamente isso. Tá ligado? Ah, deixa eu pensar, porque eu daria isso aqui. É melhor eu só... Toma, creano. Você que mora no Acre. Eu sabia que tu é MTS. É assim, acho que a menos ofensiva que eu consegui pensar foi essa, cara. Legal. Até que cabe no teu coco, né? Cabe. Ficou legal. Ficou bom, ficou bonito. Ficou bom, que bom, cara. Então vamos pro próximo, né? O que mais tem aqui? Vocês andaram pela casa juntando lixo? Caralho. Foi isso que vocês fizeram? Não. Claro que não, tem coisa legal aí dentro, cara. A pior que os caras gostam da gente, pô. Não, eu também gosto do TikTok, pô. O que tu vê no TikTok? O que tu assiste lá no TikTok? Então, eu não assisto muita coisa, porque toda vez que eu abro o TikTok lá, tu só tem as minas de biquíni dançando. Pode escrever, eu sei como é que é. Acontece contigo? Uhum. Dizem que tem como mudar essa porra, né? É. É só ficar vendo outras coisas. É, tu pesquisa outra parada, ou quando tu vem lá... Mas aí tu tem que ficar mais... Ah, tem que pesquisar, porque se eu ficar só passando, a gente só fica vendo... Então, tu põe, tipo, vê uma mina assim, tu não quer ver, tu segura o em cima e parece... Não recomendar mais isso, que ele vai te recomendar outras paradas. Pô, aí vai começar a me recomendar uns caras? Não sei, mano. Então, aí fica aí, é foda, né? Começa a pesquisar, sei lá, Minecraft, uma parada que te atrai. Pô, irado, mano, ver Minecraft no Reels no Instagram. Eu não tenho TikTok, mas às vezes aparece lá o cara fazendo uma construção muito foda, eu realmente assisto. É? Uhum. Mas assim, o Flow funciona bem aí no TikTok, né? Pra caralho, Flow, Flow Sports Club, o Vênus... É, queria mandar um salve aí pros amigos do TikTok, que fizeram uma festa muito foda, e tudo que eles mandaram foi uma porra de um troféu de madeira. Ninguém me chamou pra festa. E pra quem você daria esse prêmio de TikTok de luta? Pra esse porra aqui, de novo. Valeu, cara. Ele vai ganhar uma porra toda agora? Valeu, o TikTok. Que porra é essa? É porque assim, se existe o TikTok do Flow, é a graça só criando, né? Vamos combinar. Tem razão, tem razão. Salve, TikTok, tamo junto. Tamo junto, TikTok, só não me chamaram pra festa, fiquei boladão. Nem iria se te chamasse. É porque no dia da festa do TikTok, eu tava na casa do Ronaldo, né? Pior verdade, né? Na TV Fest, ninguém me chamou, isso é fato. Tinha que chamar o Acreano. Pois é, né? Então, se eles me chamassem, eu passaria pro Acreano. Toma, Acreano, vai lá, representa. Bota a camisa do Flow, cola na barba falsa e fala que sou eu. Faz que nem o Watson na festa. Só que tem que ficar um pouquinho mais gordo. É, coloca uma barriga falsa. Entendi. Então, vamos pro próximo. Não é possível, esses caras saíram tatando lixo pela casa mesmo. Caralho, isso aqui... Tem história esse aí, cara. Por que que tem história? Foi numa época que a gente jogava pra caralho. Até veio o Iggy e comeu umas peças. Caralho, o cachorro comeu umas peças do bagulho? Comeu, mano. Comeu, comeu. Tá uma bagunça fodida isso aqui. Nem tá completo, eu acho, né? Imagino que não. Pra estar jogado pela casa? Tava jogado pela casa? Tipo isso. Mas isso é um disparate. Ah, cara, pra quem que eu fui abrir isso? Só fecha de novo e foda-se. Ah, agora que eu entendi, porra. Não, tá completo o bagulho, eu acho. Aí fodeu tudo, né? Não cabe ali, não cabe. Essa peça não cabe em lugar nenhum, é isso mesmo? O que que tá acontecendo aqui, Crianon? Cara, não sei. Só não cabe em canto nenhum. Que merda. Por que que eu abri, men? Só fecha essa porra. Mas é que eu acho que agora não dá pra fechar, guerreiro. Tu nem tentou, cara? Vamos ver o que acontece. Não tá fechado. Manu, toma, eu te dou esse presente aqui. Toma, vem com esse presente aí e se vira pra arrumar essa porra. Caralho, que merda. Vamos lá, cara, tem mais, tem mais. Não, não para de trabalhar, não. Caralho, eu pensei numa piada muito filha da puta que é melhor não fazer. É, melhor não. Mas é fato que o Igão tá meio magrelo aqui, né? É, tá pequeno. Tinha que ser um dobro disso aí, eu acho. Mas o Mítico também é menos nóia do que tá aqui, não é? Ou ele tá nóia desse jeito? Não sei, mano. Talvez eu esteja. Tá nóia, tá nóia. O Igão não parece que tá mordendo o beicinho aqui? Parece. E pra quem você daria esses belos copos do pó de pá? Deixa eu pensar em alguém que eu não gosto. Pra você, Pedro. Joga pra mim então, né? Morro também. Porra, viado. Caralho, eita, porra. Salve o pó de pá. Eu sabia que tu não gostava de mim, mas me odiar foi sacanagem, né? Devolamos dois. Caralho. Uma caceta de borracha. Tá com as bolas aqui meio arrebentadas, né? Caralho. Tá bem usado isso aqui. Tá bem usado. A gente fez muita guerra com essa porra. Era jogar na parede pra grudar, tá ligado? Valendo pontuação, dinheiro. Foi divertido, cara. Só que agora tá na hora de passar pra frente. Porque o Natal também é sobre isso, tá ligado? É sobre doação, tá ligado? Então isso aí é uma doação. Porra, caralho. Então, eu ia te perguntar, Manu. Tua mãe assiste esses vídeos? Olha, não. Ela tá até agora no xadrezinho. Pega aí. Segura, segura. Segura. Caralho, tem a ruim zona de segurar a piroca, hein? Aí é foda. Aí é foda. Ai, meu Deus do céu. Caralho, os caras... Ué, os caras me colocam na posição de poder zoar aqui os outros. Eu te falei que você pode... Mas você pode dar qualquer coisa pra qualquer um. Não precisa ser só quem tá nessa sala. Ah, é? É, eu falei qualquer um. Pode ser o Monarcus. Mas é porque vocês são muito mais importantes pra mim. É só porque a gente tá aqui. Quando a gente virar as costas, ele vai esquecer. É verdade. Basicamente isso. Vamos lá, vamos pro próximo, hein? Caralho, muito foda. Ô, livro do Felipe Neto. Esse livro aqui é velhão? É. Não era nem colorido nessa época. Não faz sentido. Quem será que escreveu esse livro? Caralho, o Rafinha Bá escreveu o prefácio. Caralho. Caralho, inusitado. Por essa eu não esperava mesmo. Vamos lá, ó. Vou ler pra vocês aqui só o começo, ó. A noite que tudo começou. Aí começa assim. Era uma noite sombria. As estrelas escondiam-se por trás das densas nuvens de inverno do Rio de Janeiro. Parece a introdução do Crepúsculo, essa porra. Tem até o Edward na capa. Mas vem cá, esse daqui não serve como... Ah, meu irmão. Na moral, isso que eu dou pro Monarcus. Porque o Monarcus precisa conhecer muito bem. Os seus inimigos, né? Tem que estudar eles. Eu nem queria que esses caras fossem inimigos. É meio chato isso, tá ligado? É foda. Tipo, porra, a gente gasta aqui os amigos, tá? Faz piado, caralho. Mas o fato de, no fim das contas, ser meio real é meio chato. Tipo, porra, ia ser muito mais legal se eu pudesse conversar com o Felipe Neto. Que dificilmente vai rolar. Que é uma pena. Alguém tá valendo. Opa! Não quer não? Não, eu tenho uma caçã. Caralho! Tá bom, né? O teu ainda cola na parede ainda? Esse que colava na parede. Não, não precisa. Ah, tá. Mas ele faz assim... Esse aqui fazia, né? Mas aí usaram tanto que aqui quebrou o bagulho. Arrancaram o bagulho da bateria. Caralho. Segura aí, a criança. Caralho! Toma, dá isso aqui pro monarca. Toma, pro próximo. Tem mais aí, hein? Caralho, meu relógio. Obrigado. Não, 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 não. Pera aí. Você não pode dar isso aí pra si mesmo, cara. Por quê? Ele é meu, pô? Não, porque a gente tem uma regra aqui. Tudo que tá aí vai ter que ser presenteado pra alguém, pô. Ah, é? Então eu me presenteio. Vamos ver o justo. Eu me presenteio o Igor. E por último, essa... Esse aqui é o último? Esse é o último, cara. Por último, essa clássica edição da camisa da Fatal Model. Essa aqui não tem mais. Essa daqui é a nova? Não, essa não tem mais, não. Acho que essa não tem mais, moleque. Fatal Model. Fatal Model. Isso daí é pros amigos que curte. Curte, querendo. Não. Não, não curte. Eu nunca utilizei, né? Calma, para de gaguejar. Fica calmo. Fala. É, eu não entendi nada que tu falou. Nunca utilizei esse serviço. Não? Por quê? Porque eu não preciso. Caralho. Tem duas semanas que ele não precisa e ele vai meter essa. Deixa com ele pra ele pensar. Calma aí, não. Eu preciso pensar pra quem eu vou dar isso daqui, cara. Será que cabe pra tua mãe, Pedro? Cara, cabe. É? Cabe. Então eu vou dar pra tua mãe pra ela fazer propaganda do site que ela trabalha. Que ela administra, né? Pelo amor de Deus. Ela não tá na posição baixa. Ela tá lá em cima, cara. Tô ligado. Você pegou mal? Eu não tenho certeza. Não, não pegou mal. Caralho, pegou mal sim. Eu vou dar pra mãe da Criano, na verdade. Toma, dá pra tua mãe. É, a grana ganhou tudo. É? O cara é muito mimar. Então me dá aqui que eu vou dar pra Manu, vai. Toma, Manu. Eu só ganhei os copos do Podipá porque ele me odeia. É, basicamente isso. Eu pensei que... Eu vou malhar com ela. Eu vou pra academia com ela. Cara, imagina isso. Tu indo malhar com essa porra. Ia ser muito louco. Ia ser muito louco. Ia ser... Não, acho que vai te dar um trabalho fodido de fazer mal entendido, cara. Caralho. Acho que é melhor tu... É, não ir não. Eu tô bem de peito. Inclusive, cara, antes da gente finalizar, a gente tem uma campanha que tá rolando agora, né? Por causa da Bahia. Verdade. Tá ligado? E a gente tem a nossa própria fórmula de doação do Salve Salve Família, onde já tem 46 doações. E a gente nem divulgou, tá ligado? Então, vamos dar essa moral. Mas tem alguma coisa diferente ou é a mesma coisa? É a mesma coisa, só que a gente também tá competindo, caralho. Entendi. Tamo competindo, caralho. Então se liga, olha só. Se você tiver a fim de ajudar aí, agora falando sério. Pô, nós temos uma causa nobre pra você ajudar, que é o pessoal que tá sofrendo lá na Bahia e em Minas, com essas chuvas aí que tão acontecendo, tão destruindo lá a vida de um monte de gente, já tem 60 cidades em estado de emergência, centenas de milhares já de pessoas que tão desabrigadas ou desalojadas e tão precisando de uma ajuda aí pra ter um Natal menos merda. Então, se você puder ajudar, se você quiser, quer dizer, nos ajudar a ajudar essas pessoas, aqui na descrição tem um link pra você doar o que você puder e quiser lá na nossa plataforma, tá bom? Você pode doar tanto em Sparks quanto em dinheiro e a gente vai pegar essa grana aí e vamos direcionar pras instituições que cuidam lá das pessoas que tão sofrendo, que tão no sufoco. Então, pô, clica aí e ajuda que a gente também vai fazer a nossa parte. Nós vamos depois deixar isso de maneira bem transparente pra todo mundo saber pra onde foram as doações. E, bom, vamos tentar fazer aí com que as pessoas sofram menos esse Natal aí com tudo que tá acontecendo, tá bom? Então, dito isso, pra quem fica, minha pica, né? Porque é assim que eu termino todo o vídeo. Desculpa. É isso. Valeu. Feliz Natal pra todo mundo e ano que vem a gente volta aí com muito mais loucuras, porque a gente vai ter muito mais espaço pra fazer doideiras. É o fim do react nessa porra. É. É o quase fim do react nessa porra, tá bom? É isso. Um beijo pra quem fica, minha pica. Quando que é o teu aniversário? 6 de janeiro. É mesmo? Uhum. Sério? Sério? Junto com a Luísa. Da hora. Não, ela que faz junto comigo. Eu nasci primeiro. Mas ela é muito mais importante. Pra você. Não, pro planeta Terra, né, cara? Ô, só vou cancelar essa gravação aqui. Falou, é nóis.